Nós estamos aqui com o Padre Diego e vamos conversar sobre anjos. Você acredita ou não na existência dos anjos? Muita gente não acredita. É uma verdade que está na Bíblia. Naturalmente que a Bíblia nós precisamos compreendê-la. Como é que, Padre Diego, nós podemos ver essa realidade hoje? Bem-vindo. Obrigado, Padre Ezequiel. Os anjos existem. E quero até repetir. Os anjos são uma verdade de fé. Estão na Bíblia, na revelação. Verdade de fé significa que eu posso acreditar e alguns não acreditam. Não, que você pode ou não pode acreditar, cada um tem a sua liberdade. Mas como católico, faz parte da nossa fé. Então, ou você é católico ou não é católico. Se é católico, então acredita em anjos. Por quê? Porque acredita na revelação, na palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, também a tradição da igreja. Porque se realmente os anjos, vamos supor, não existissem, teríamos que revisar toda a Bíblia, revisar a liturgia da igreja, porque na missa, também nas exéquias, se fala em anjos e arcanjos. Teríamos que revisar toda a tradição, como os primeiros pais da igreja, os primeiros santos, como São Basílio, que falava do anjo da guarda. Os santos, por exemplo, o Padre Pio, que falava com os anjos da guarda, dos seus dirigidos espirituais, dos seus filhos espirituais, aqueles que iam lá falar com ele. Então, quer dizer que Padre Pio estava louco, todos os santos, ou quase todos que falaram em anjos, estavam loucos. A liturgia está errada, a Bíblia está errada, a tradição está errada. Jesus, que falou em anjos, também ele mentiu. Então, faz parte, logicamente, da fé católica. Anjos, criaturas celestes, bondosas. Anjos decaídos, demônio. Olha só que interessante. Quando rezamos o creio, falamos que Deus criou o céu e a terra. As coisas visíveis e invisíveis. E toda essa parte invisível é a parte espiritual, que estão os anjos. Tudo aquilo que Deus criou é bom. Por isso que o demônio também era um anjo. Porque o que é o mal? O mal é a ausência de bem. Tipo, o mal físico, a pessoa que é cega, é a pessoa que não vê. Então, é uma limitação de algo que é bom. Que é enxergar. A mesma coisa, o mal moral. É deixar de estar com Deus. É fazer algo que não é bom. Por isso, Deus somente criou coisas boas. Criou os anjos, seres espirituais, porque ele quis. Então, os anjos não é que sempre existiram. São criaturas de Deus. Foram criados por Deus por uma missão. E o que são os demônios? Bom, Deus deu a liberdade, assim como para nós, de aceitar ou não aceitar a existência de Deus, ou não aceitar a presença de Deus na nossa vida. Somos livres. Os anjos, de uma outra maneira, que é um mistério, que eles também são seres inteligentes e livres, tem o livre-arbítrio, eles no momento, e eu não sei como, decidiram estar ou não estar com Deus. Aqueles que não estão com Deus, então, ficaram longe da bondade. Por isso que são maus. Nós temos a formação nossa desde criança. Tem um anjo que te cuida. Nós temos um anjo da guarda. Também o significado dos nomes. É importante para que o povo saiba? Anjo Rafael, Miguel, Gabriel. Bem, na Bíblia, se fala de anjos, e alguns, ela dá o nome. Como Rafael, Gabriel, que são arcanjos. Por quê? Porque se refere, não tanto pela natureza, quer dizer, por aquilo que é o anjo, mas pela sua missão. Então, anjo significa mensageiro. Arcanjo, porque é, não, de uma mensagem importante. E o seu nome? Para dizer que cada anjo é especial. Quando se fala que tem um nome, porque é algo pessoal. Mas também a Bíblia fala de espécies e sociedades. Fala de principados, tronos, como se eles estão agrupados de acordo com o seu nível de perfeição. Então, falando do anjo Rafael, a sua missão foi acompanhar, lá no Antigo Testamento, o Tobias. E ele, de alguma forma, ajuda ele a se curar. Por isso, o Rafael é Deus que cura. O significado. Gabriel, o que significa Gabriel? Que foi aquele que anunciou, foi o anjo que anunciou a encarnação de Jesus Cristo, a Maria. Significa, na verdade, a tradução correta é meu poder é Deus. Quer dizer, Deus é meu poder. Porque aí mostra toda a unipotência de Deus Pai, que nos deu a graça de ter seu filho unigênito, gerado por ele, não criado, gerado, mas que no momento da história se encarna e se fez homem. Que interessante. Por isso que o principal não são os anjos. Eles não estão assim, no primeiro nível. O importante é a encarnação de Cristo para a nossa salvação. É a ressurreição, é a assunção, é a preparação no Antigo Testamento para a vinda de Cristo. Mas os anjos não estão em primeiro lugar, mas participam das coisas, dos acontecimentos importantes. Como na encarnação, como, por exemplo, na ressurreição, são aqueles que falam para aquelas mulheres que Cristo ressuscitou, na assunção que dizem que vocês estão olhando ainda para o céu, vocês ainda estão na terra, vamos, vamos ainda aproveitar o tempo aí para evangelizar, para fazer o bem. Porque no mundo não é o paraíso, mas aqui podemos conquistar o paraíso com a nossa liberdade, ou fazendo o bem, ou fazendo o mal. Então os anjos são importantes. E os anjos da guarda, porque também Jesus comenta, quando fala daquelas crianças, diz que os anjos delas estão face a face, com Deus, falando, eu modo agora, estou só dizendo assim, de uma maneira muito coloquial, as queixas do sofrimento. Ele diz, vocês fazem mal para aquelas crianças, pois saibam que seus anjos estão diante de Deus. Quer dizer que aquilo, essa mensagem, aquilo que eu fiz mal, Deus sabe através dos seus anjos. Não porque Deus precisa dos anjos, mas Ele quis precisar, para a história nesse mundo, e também para a salvação. Para concluirmos, tem muito o que falar, nós temos um anjo. Você acredita que nós temos um anjo. Deus nos cuida com os seus anjos. A gente costuma dizer, é uma imagem bíblica, e ao mesmo tempo é uma imagem de fé, que nós fomos introjetando isso. De certa forma é saudável, para as pessoas dizerem, você tem um anjo que te cuida. Exatamente aquilo que eu falava antes, daquelas crianças. Quer dizer que Jesus comentou, que cada um de nós, tem um anjo, que é como mensageiro nosso, diante de Deus. São Basílio, que foi um dos primeiros, vamos dizer assim, santos da igreja, lá no início, ele comentava sobre o anjo. Até mesmo, antes mesmo de São Basílio, lá nos atos dos apóstolos, quando Pedro foge da prisão, através também do auxílio de um anjo, quando ele toca a porta dos primeiros cristãos, o que eles falam lá? Deve ser o anjo de Pedro. Porque eles pensam que ainda Pedro está na prisão, o anjo de Pedro. Então desde o início tem essa consciência, de como Deus é bom, porque ele nos protege, e ele também põe um ser espiritual. E ele ainda disse, lá no Evangelho de São Lucas, que um dia seremos semelhantes aos anjos. Quer dizer, não igual. Mas ele disse, no céu seremos semelhantes aos anjos. Espirituais. Também o nosso corpo vai participar dessa espiritualidade do céu. Um grande mistério, porque o ser humano, isso daria até um tema para um próximo encontro, porque o ser humano fica bem na divisa, porque ele é do mundo invisível, porque ele tem uma alma espiritual, mas também do mundo visível. Então ele completa esses dois mundos. É um grande mistério. Porque Deus é criativo e ele criou diversas maneiras. Obrigado, Padre Diego. Obrigado. Sempre bem-vindo ao Despertar. E até uma próxima oportunidade. Então obrigado. E agradeço também teu anjo da guarda. E peço que te proteja também.